Já se foram vários dias e horas E não há momento algum Que deixo de aprender com você Hoje somos mais de um Me sinto mais completo ao seu lado Te quero tanto bem Teu riso espelha tudo o que sinto Podemos ir além Me dê a sua mão Deixa eu te levar Vem construir comigo O sentido de amar Me dê a sua mão Deixa eu te levar Vem construir comigo O sentido de amar Me sinto mais completo ao seu lado Te quero tanto bem Teu riso espelha tudo o que sinto Podemos ir além Me dê a sua mão Me dê a sua mão Deixa eu te levar Vem construir comigo O sentido de amar Me dê a sua mão Deixa eu te levar Vem construir comigo Vem construir comigo O sentido de amar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah